Olá, bom dia! Sexta-feira, 5 de novembro, começando mais uma edição do programa Conecta. Ao meu lado, Fiel Escudeira, companheira de redação, jornalista Gisele Dalpiais. Bom dia, Gisele. Oi, Ari. Bom dia. Prazer tê-la de volta aqui no Conecta, na edição de sexta-feira. E um bom dia a todo mundo que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube e também na nossa programação da TV, TV da Assembleia, agora em sinal aberto também no município de Florianópolis e Blumenau. Exatamente. Médio Vale contemplado com os nossos trabalhos aqui no Parlamento. E falando em trabalhos, o programa Conecta da sexta-feira resume o que foi notícia, o que foi debatido, aprovado aqui no Parlamento catarinense. E olha só, ontem a Assembleia Legislativa e o TRF4 firmaram um acordo de cooperação, um termo de cooperação, pra um sistema que vai gerenciar os processos internos. Explica isso pra gente, Gisele. É isso mesmo, Ariane. Foi assinado esse acordo de cooperação técnica entre o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, e o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o tribunal ex que fica em Porto Alegre, o desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Ou seja, o TRF4 vai disponibilizar gratuitamente o sistema utilizado por eles, para a gestão de processos internos, que vai passar a ser utilizado, então, gratuitamente aqui pelo Parlamento Estadual. Lembrando, né, Ari, que isso já vem dentro de todo o movimento aqui da Assembleia Legislativa, para a eliminação do uso de papel, iniciativa medida essa que deve representar não só a economia de recursos, mas agilidade nos processos e também a preservação do meio ambiente, diminuindo os impactos com o uso do papel. Então, esse sistema que será adotado pela Assembleia Legislativa, ele deve ser integrado ao sistema SEI, que também já é um sistema adotado pelo Parlamento Catarinense a partir deste ano, com esse objetivo de fazer com que todos os processos sejam digitalizados. E esse programa específico cedido pelo TRF4 vai ser utilizado para os processos de compras de insumos pelo Parlamento Estadual. Então, uma iniciativa bem importante nesse sentido, trazendo esses impactos de economia de recursos, de preservação do meio ambiente e de melhoria na gestão dos processos. E quem destaca isso são, então, as dois representantes desses poderes, o desembargador Ricardo Teixeira, do Vale Pereira, e o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. Vamos conferir o que os dois falaram. O diálogo institucional é absolutamente necessário. E o compartilhamento das iniciativas, daquilo que se desenvolve no poder público, também é essencial. Nós desenvolvemos esse sistema no tribunal, os servidores e servidoras desenvolveram, e é algo mais absolutamente natural que nós possamos compartilhar. Todos aqueles que trabalham no serviço público querem o bem para a população, querem o melhor para o interesse público. E esse é o nosso interesse. É um objetivo e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Sairmos do papel para entrarmos no mundo digital. Todos nós sabemos o quanto o papel ainda imprime amorosidade, imprime gastos à administração pública. Então, no momento que a gente consegue fazer a implementação dos meios digitais dentro do dia a dia da atividade aqui do Parlamento, é um ganho para a sociedade de Santa Catarina, porque tudo isso se reverte em investimentos importantes com o retorno desse recurso, no momento que a gente faz a devolução ao Governo do Estado de Santa Catarina, em investimentos importantes para o catarinense. Então, esse é o grande objetivo nosso, fazer uma boa gestão. E, nesse momento, cabe a todos nós, deputados e deputadas, agradecer ao TRF4, através do presidente, doutor Ricardo, do Vale Pereira, por esta parceria, por esta cooperação técnica que vai nos permitir fazer com que o Parlamento catarinense seja mais ágil. Bem, gente, falando em preservação, que essa economia de papel também vai trazer do assunto anterior, vamos falar de um outro assunto, preservação do meio ambiente. O Código Estadual do Meio Ambiente catarinense já está com 12 anos, considerado um pouco arcaico, vai passar por uma modernização. Para isso, uma série de audiências públicas estão sendo realizadas no Estado para acolher as demandas das pessoas que realmente entendem. São pessoas que entendem, falando sobre um assunto específico. Como é que estão essas audiências passadas? Algumas já foram realizadas e algumas devem ser realizadas na próxima semana, não é isso? Isso mesmo, Ari. Tanto é que foi criada uma comissão mista que trata especificamente, exclusivamente, dessa pauta, da revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Esse grupo é presidido pelo deputado Waldir Cobalchini, do MDB, e tem o suporte de toda uma equipe técnica, um corpo técnico, que está, então, colhendo as sugestões apresentadas nos municípios catarinenses para, então, incluí-las num anteprojeto, um projeto que futuramente deve ser aprovado aqui pelo Parlamento catarinense. Lembrando que na semana passada, então, foi iniciado o ciclo de audiências públicas. Serão realizadas oito audiências ao todo. Na quinta-feira, as cidades de Chapecó e Concórdia receberam os debates e, na sexta-feira passada, os municípios de Rio das Antas e Lages. Então, a comissão está percorrendo todas as regiões do Estado. Como a Ariane falou, está ouvindo lideranças, está ouvindo pessoas que a tratam dessa temática, que são da área do meio ambiente, para colher essas sugestões, então, e adicioná-las nesse projeto que deve ser apresentado, o relatório final da comissão mista, a expectativa é de que seja apresentado ainda nesse mês, no dia 23 de novembro. Nós conversamos com o deputado Valdir Cobalquini, ele que preside essa comissão mista, e ele fez uma avaliação prévia dos debates até então, lembrando que já foram colhidas mais de 500 sugestões de alterações de modernização desse Código Florestal, aliando, então, a preservação do meio ambiente e a modernização da legislação tão necessária, em virtude desse tempo que o Código já tem aqui em Santa Catarina. Vamos conferir o que falou, então, o deputado Valdir Cobalquini. As propostas que nós vamos recepcionar nos ajustes que serão promovidos farão com que nós diminuamos a burocracia, façamos com que os processos de licenciamento, especialmente, eles sejam simplificados, temas que estão sendo debatidos no sentido do desenvolvimento econômico, da preservação do meio ambiente, certamente que serão contemplados também. Está aí, então, a avaliação do deputado Valdir Cobalquini, lembrando que esse ciclo será retomado na semana que vem, na próxima quinta-feira, Rio do Sul recebe a comissão, às oito e meia da manhã, e o município de Joinville, no mesmo dia, quinta-feira que vem, às seis horas da tarde. Todos os detalhes, a agenda, a programação e a cobertura desses debates, vocês podem acompanhar não só aqui na TV, mas em todos os nossos veículos, inclusive nos jornais impressos que já estão circulando aqui no estado de Santa Catarina, e esse é um dos destaques trazidos pela coluna da Assembleia Legislativa, né, Pátia? Inclusive, a imagem da semana, é isso? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Gi, a Ari, a todos que nos acompanham pela programação da TVAU. Essa é a nossa foto da semana, os deputados ouvindo as sugestões de quem de verdade precisa ser ouvido, né, que são as pessoas que serão mais impactadas com essas alterações, então são os parlamentares da comissão mista, comunidade em geral convidada, mas principalmente as pessoas ligadas ao agronegócio e também as questões ambientais, né, é importante ouvir esses dois lados dos setores que serão mais impactados. Então, como já trouxeram, serão oito regiões, e a última reunião acontece no dia 18 de novembro, aqui na sede do parlamento em Florianópolis. E na imagem da semana, a gente tem a foto ali de um dos encontros, né, realizados na semana passada, é isso, né, Pátia? Exatamente. Uma audiência realizada na semana passada pela comissão. Agora, falando de projetos em tramitação, o Executivo encaminhou recentemente um projeto que prevê bolsas de estudo para estudantes de baixa renda e tem mais benefícios para outros segmentos, é isso? Sim. Esse é o destaque, a nota de abertura da nossa coluna, é a décima nona coluna que está sendo veiculada a partir de hoje em todos os veículos, dos veículos de todas as regiões do Estado. A Bolsa Atleta e Paratleta, como ela está sendo chamada pelo governo do Estado, ela dispõe, né, é um projeto que dispõe de auxílio financeiro para atletas e paratletas, prioritariamente para os estudantes, tanto da rede pública quanto privada, do ensino fundamental até o ensino superior. Essas bolsas, elas variam entre R$ 350 a R$ 1.500 mensais e, lógico, né, são várias categorias, são sete e o objetivo do governo do Estado é fomentar o esporte e ele espera que esse projeto atenda, no mínimo, mil estudantes catarinenses. Essa é a proposta do governo, ela ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, deve começar a tramitar nos próximos dias. O projeto original trata dessas sete categorias e desse valor remuneratório, mas, lógico, que pode ainda acontecer a contribuição dos parlamentares para aprimorar o projeto. Está aí, então, o projeto do Executivo em tramitação na Assembleia Legislativa. Outra proposta, que também começa a ser analisada pelos deputados, prevê uma mudança no Código Sanitário Estadual e essa mudança tem alguma coisa a ver com a pandemia da Covid-19, é isso, né? Exatamente. Esse projeto, ele já estava tramitando na casa anteriormente a pandemia da Covid-19 e agora, com toda a experiência dos protocolos sanitários, o governo precisou mandar uma emenda substitutiva para compor toda essa experiência da equipe de saúde da rede pública estadual para aprimorar o projeto. Então, ele vai trazer algumas sofisticações que não tinham no projeto anterior e ele prevê, inclusive, alterações na questão das multas de quem infringiu os códigos sanitários no Estado. Ele altera o valor dessas multas. Perfeito, Pathy. E com relação a outra iniciativa aqui da Assembleia Legislativa, a gente reforça que estão abertas as inscrições para o programa Alesc Inclusiva, que é uma oportunidade de estágio para pessoas com deficiência, né? Exatamente. O Alesc Inclusiva, as inscrições, elas foram prorrogadas, elas acontecem agora até o dia 12 de novembro e os interessados, as pessoas com deficiência que têm o interesse de estagiar aqui no Parlamento, elas devem procurar o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, que tem sede aqui em Florianópolis. E esse projeto, ele é mais uma demonstração da Alesc de portas abertas para a comunidade, né? Tivemos recentemente outras iniciativas de abertura do Parlamento, como a inauguração da sala do Observatório da Violência contra a Mulher, da Defensoria Pública. E agora, né, mais uma vez, esse projeto já existe, mas mais uma vez a Assembleia abre as inscrições e convida essas pessoas que queiram contribuir e estagiar no Parlamento catariense. Está aí, uma ótima oportunidade de inclusão. E também temos nova oportunidade de democratização da informação, de transparência, como eu falei anteriormente aqui no programa, a TVAO expandindo o seu sinal aberto aqui em Santa Catarina, agora também no município de Blumenau. E nós temos novidades também com relação à rádio do Parlamento catarinense, né? Exatamente. A rádio e a TV ampliam, a partir de agora, a sua audiência e, o mais importante, com custo zero. Em Blumenau, começa agora a ter sinal de TV aberta da TVAO, o canal 11.3, e a expectativa é que atenda cerca de 400 mil pessoas daquela região. E outra novidade é uma parceria entre a Rádio AL e a Rádio do Senado, que tem sinal FM aqui na região da Grande Florianópolis. Então, a partir de agora, a Rádio AL vai ter uma programação diária de quatro horas na Rádio do Senado. A região da Grande Florianópolis, como é uma região com menos interferência geográfica, vai ampliar, pode chegar até Balneário Camboriú, e a expectativa é que atenda cerca de um milhão e meio de pessoas. Só para avisar, na frequência 93.1 FM, já está no ar, eu já ouvi, inclusive, com programação, então, em parceria, né? Da Rádio Senado e também da Rádio da Assembleia, que nesse primeiro momento fará a transmissão das reuniões de comissões e das sessões plenárias. Pathy, são esses os destaques da semana, então, as pessoas que quiserem conferir essas informações, já podem acessar pelos jornais impressos, já estão em circulação, é isso? Exatamente. Essa é a 19ª coluna, e ela já está sendo veiculada. Será veiculada até na quinta-feira que vem, quando teremos uma nova coluna. Perfeito, Pathy, obrigada pelas informações, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana. Vamos comemorar a 20ª edição da coluna na semana que vem, então, é isso? Ah, é verdade. 20ª edição. Vamos comemorar o aniversário. Falando em comemoração, não deixa de ser uma festa, porque é muito incrível para o parlamento catarinense, o nosso presidente assume o governo do Estado por alguns dias, é isso? É isso mesmo, nós teremos transição no governo do Estado, na ausência do chefe do Executivo e da vice também, da vice-governadora, assume, então, interinamente o atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, ele que fica no comando, então, do governo do Estado até o próximo dia 12 de novembro, assumindo, então, interinamente os trabalhos no Poder Executivo. Ele entra, então, no lugar do governador Carlos Moisés, que embarca para a Europa, e da governadora, da vice-governadora Daniela Reiner, que viaja para os Emirados Árabes. Então, está aí o deputado, deve tomar posse hoje, a transição deve ser feita hoje à tarde, às duas horas da tarde, na Casa da Agronômica, cobertura que será feita aqui pela TV da Assembleia, pela agência, pela rádio, trazendo todas as informações referentes a essa transição aí do governo do Estado. Bem, nesse caso, o vice-presidente Nilson Berlanda assume a presidência do Parlamento. É isso mesmo, o deputado Nilson Berlanda, que atualmente é vice-presidente da Assembleia Legislativa, assume também, interinamente, o Parlamento Estadual até essa data, então, dia 12 de novembro. O deputado Nilson Berlanda, que é natural de Curitibanos, que é da cidade de Curitibanos e é empresário do setor moveleiro, ele assume, então, provisoriamente os trabalhos no Parlamento Estadual e essa transição também ocorre nesta sexta-feira, logo mais, à uma hora da tarde, será feita, então, a transferência de cargo entre o presidente Mauro de Nadal e o deputado, atual vice-presidente Nilson Berlanda, e a gente, claro, vai acompanhar e vai trazer todos os detalhes ao longo da nossa programação. Além da agência, da rádio, da TV, também as nossas redes sociais, que são muito atuantes, vão estar cobrindo esse evento. E falando em redes sociais, Lucas Diniz, toda sexta-feira com a gente. Diz aí, Lucas, bom dia. Olá, pessoal, olá você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Rodrigo Binotto. O deputado Rodrigo Binotto fez aí uma postagem nas redes sociais dele, demonstrando aí, mostrando o apoio dele aos orientadores sociais e educadores sociais de Santa Catarina, que agora tem um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que visa a regulamentação da profissão deles em todo o Brasil. Se você ainda não conhece o trabalho do deputado Rodrigo Minotto, o Instagram dele é Já o nosso destaque aí vai ficar para um aprovado em plenário, que foi a aprovação em plenário de um projeto de lei que prevê aí o transporte de pets de até 10 quilos no transporte público, no transporte coletivo. Se você não deixou sua opinião ou gostaria de opinar sobre esse projeto, é só entrar nas nossas redes sociais e deixar seu comentário. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Bom final de semana e até a próxima. Até a próxima, Lucas. Obrigada pelas informações. E olha só, hoje é sexta, temos um final de semana chegando, mas a segunda-feira aqui no Parlamento Catarinense promete grande movimentação, agenda extensa, né, Gisele? Exatamente. Essa semana foi um pouco mais curta, em virtude do feriado, né, mas para a semana que vem, bastante movimentação aqui no Parlamento Catarinense e a gente já começa com as atividades de segunda-feira, iniciando às 8 horas da manhã, a gente já tem aí uma arte, com a semana da jornada parlamentar da 28ª edição do programa Parlamento Jovem, um programa esse desenvolvido pela Escola do Legislativo. Ao meio-dia, acontece a cerimônia de posse dos parlamentares jovens, à 1h30 da tarde, temos reunião virtual do Grupo de Trabalho em Defesa da Criança e do Adolescente, às 5 horas da tarde, reunião da Comissão de Educação e às 7 horas da noite, uma sessão especial em homenagem à indústria e ao comércio catarinenses pelo enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Todas essas atividades programadas já para esta segunda-feira e eu só queria fazer um parênteses com relação ao programa Parlamento Jovem, um projeto muito bacana, desenvolvido há bastante tempo, já está na 28ª edição, programa esse desenvolvido pela Escola do Legislativo, que oferece aos estudantes, estudantes do ensino médio, uma oportunidade de vivenciar a rotina de um deputado estadual, ou seja, eles formam comissões, eles realizam sessões plenárias, eles apresentam propostas, deliberam e algumas dessas propostas ainda podem servir como sugestão para os nossos deputados estaduais apresentarem projetos, projetos esses que podem virar lei em Santa Catarina. Muito importante, né? A história da Assembleia já mostra ao longo desses anos, são 28 edições, alguns projetos já viraram lei por conta de sugestões desses jovens que chegam aí com a cabeça a milhão, trazendo uma série de demandas que acabam sendo acatadas. Gente nova, gente nova, são jovens que estão aí despontando em várias áreas e que também têm noção das necessidades nos municípios onde eles vivem. Então, muito importante, todos os detalhes, os desdobramentos desse projeto a gente traz na semana que vem aqui na TV, na agência, na rádio, nas nossas redes sociais. E falando em trazemos tudo na semana que vem, vamos deixar para a semana que vem porque agora a gente está chegando aqui, são sexta-feira, temos dois dias aí, final de semana chegando, o pessoal meio desacostumado em função dos feriados. É, hoje já é sexta com cara de terça, quarta. Exatamente. Conecta fica por aqui, gente. Segunda-feira tem a partir de que horas? A partir de 15h para as 2h, todas as informações da Assembleia Legislativa aqui no Conecta, nós esperamos vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho